Música Ser mãe é tudo de bom, é padecer no paraíso né? Pra mim ser mãe é tudo especial, é uma vida nova, é uma alegria assim, é cada dia que passa né? Não tem experiência melhor É, enfrentar tudo junto com o filho né? Não desistir nunca, confiar sempre Todo segundo domingo de maio é comemorado o dia das mães Mas aqui, na Turma do Ic, as homenagens a essas mulheres, que são símbolo de amor e luta pelos seus filhos, começaram mais cedo Foi na quarta-feira, dia 9 de maio, que o Centro de Convivência Turma do Ic, prestou homenagem às mães de crianças e adolescentes Em tratamento de câncer no Hospital Universitário de Santa Maria Nesse local, as crianças são sempre o centro das atenções Mas o foco, nessa data, foi para suas companheiras de luta e de vida, suas mães No evento, o filho dessas mulheres guerreiras cantaram música em homenagem a elas E as presentearam com travesseiros e flores Essas mães que às vezes ficam meses hospitalizadas com os filhos, cuidando, abandonam a família Porque a grande maioria não é aqui de Santa Maria E abandonam a família, a casa, para ficarem com os filhos Então são mães que merecem homenagem dobrada A dona Mercedes é mãe do Fábio, que tem apenas 7 anos e recentemente terminou um tratamento de quase 3 anos contra o câncer Para ela, essa homenagem é um estímulo a mais para todas as mulheres que ainda enfrentam esse problema Pois dá mais força e coragem para seguir em frente O IK é tudo para nós A força que as crianças precisam depois das quimio E essa homenagem das crianças é muita força para nós, mães E não foi só ela que gostou da homenagem Foi lindo mesmo, foi muito bonita a homenagem Cada ano é uma melhor que a outra e a gente não tem palavra nunca para agradecer É maravilhoso Maravilhoso, emocionante, adorei O Guilherme terminou seu tratamento justamente na data em homenagem ao Dia das Mães Fato que trouxe muita alegria para sua mãe, dona Sônia Para ela, esse foi o melhor presente que ela poderia receber Como foi saber que ele está curado agora? Como é a sensação? Não tem palavra, tudo que tu imaginar é um pouco mais Meu sonho é sair daqui hoje, que é a última quimioterapia dele Olha, tudo de maravilhoso que possa acontecer daqui para frente Obrigado mãe por me acompanhar nessa batalha Do início ao fim, que hoje graças a Deus está chegando ao fim Depois de dois anos e nove meses de muita luta A gente conseguiu vencer essa batalha A gente não tem o que falar, hoje é só emoção, felicidade A gente não tem muito o que falar E nesse dia tão especial, essas mães unem seu pensamento em um único e coletivo desejo A cura, o final do tratamento, a cura Ser feliz, saudável Espero que ele termine logo o tratamento agora, até o final do ano, se Deus quiser Espero que ele viva uma vida normal Eu quero que a primeira coisa é a saúde, a primeira coisa é que ele segure essa doença E que ele siga a vida dele em frente E o sonho desses pequeninos, que tão cedo já tem que lutar contra um inimigo tão poderoso É o mais simples possível Eu vou ser piloto de avião Ai que lindo Eu também quero ser piloto do fone na U Polícia Motoqueiro Médico Beleleira Ser um médico, futuramente, e ajudar os outros pacientes que vieram Essas mães que dedicam horas, meses e anos de carinho e cuidados aos seus filhos Merecem ser homenageadas todos os dias Não só pela devoção que destinam aos seus filhos Mas também pela força que encontraram na maternidade E que nem elas pensavam existir